Yeah Do Terminal Das Mix Chega aí maluco, vou te dar um papo Vou te mostrar agora que é o mar bolado O meu strap é hit, o meu dope é caro O fundamento é o nego do mar Pesado, somos número um Somos casa verde, Rio de Janeiro Costa verde, zona crítica Vale dope, bala voa, barro triz Fazendo dinheiro sem usar macete O meu strap é caro Claro, meu nego, que eu sou melhor Não há meu interesse Dinheiro na mão, sem desconto no preço Fazendo dinheiro sem usar macete O meu strap é caro Claro, meu nego, que eu sou melhor Não há meu interesse Dinheiro na mão, sem desconto no preço Nego não entende que é trap, mano Passei pro barro reflexo, mano Deus me abençoa direto, mano Reflexo fazendo essa track, mano Deus abençoe meu trap, mano Deus abençoe as crianças, mano Chega aí o olho da ajudaria Que o dia o trap abençoará, meu irmão Tô fazendo trap no barraco com meu irmão Mesmo quando estou dormindo Continuo trabalhando Isso é trap carioca Vagabundo tá escutando Se entra no meu caminho Nem tua mãe te acha, mano Tô fazendo trap no barraco com meu irmão Mesmo quando estou dormindo Continuo trabalhando Isso é trap carioca Vagabundo tá escutando Se entra no meu caminho Nem tua mãe te acha Chega aí, maluco Vou te dar um papo Te mostrar agora Que é o mar bolado O meu strap é hit O meu dope é caro O fundamento, o nego do mar Pesado, somos número um Somos casa verde Rio de Janeiro Costa verde Zona crítica Vale dope Bala voa Barro triste Fazendo dinheiro Sem usar macete O meu strap é caro Caro meu nego Querer ser o melhor Não há meu interesse Dinheiro na mão Sem desconto do preço Fazendo dinheiro Sem usar macete O meu strap é caro Caro meu nego Querer ser o melhor Não há meu interesse Dinheiro na mão Sem desconto do preço Nego não entende que é trap Mano Passei por vara ou reflexo Mano Deus me abençoa direto Mano Reflexo fazendo essa track Mano Deus abençoe meu trap Mano Deus abençoe as crianças Mano Chegar o olho da ajudaria Que o dia eu trap Beçoará meu irmão Tô fazendo trap No barraco Com meu irmão Mesmo quando estou dormindo Continuo trabalhando Isso é trap Carioca Vagabundo Tá escutando Se entra no meu caminho Nem tua mãe Te acha mano Tô fazendo trap No barraco Com meu irmão Mesmo quando estou dormindo Continuo trabalhando Isso é trap Carioca Vagabundo Tá escutando Se entra no meu caminho Nem tua mãe Te acha Give me now Das mix Give me now Das mix Das mix Vagabundo 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 Obrigado.